E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, Dianne MC Surpresa Certei, parceiro, o bagulho é doido Sou que sou eu, rapaziada, Dianne MC Pega o computador do bagulho, mas olha aqui pra nós O único MC que não tem que se perder O DRECA, é pior mesmo Esse mano é engraçadinho Vamos ver o que é esse caô Copiliche do DRECA, será isso? Action Corps O DRECA quer falar de clica na parada Mas calma, que eu vou explicar o bagulho Por que que eu elevo o nível Ele mandou o nude pra minha amiga Ela falou, caralho, esse é o primeiro pau invisível Motherfucker É porque tava com a capeta Harry Potter Cara, eu vou explicar o bagulho Se liga só com o mic, eu mando o brasa Nesse cabelo achei o mic, a chave na minha casa Vai tomar um cu ou desgraça e vai pra casa Ah, mano, pela boca, cu que boa Achou a chave, mas não achou rima boa Tá ligado, mano, o que é que é tipo É, você falou isso na fila Agora eu digo Caralho, acaba de achar o Harry Potter, mendigo Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Sem limite esse grego Caralho, qual que é a mulher que é a mulher que é de diamante? Olha esse cara Puta de longe, eu sigo desenvolvendo Daqui ou na sua casa, escuta a sua mãe gemendo Ah, o Elif é baile de favela Sua mãe não gêne comigo porque eu tapa a boca dela Toma de mato, vira o beat arrombado Você é o fila da puta Se liga nessa fita, eu sou sargento do rei truta E a galera tá gritando Olha o jurado, seu toma tá adorando A rima não ajuda Quem come sua bunda é o pequeno bunda A rima vai na grande, é o pequeno bunda Não sou bunda, é picadinha Fila da puta Eu sou sargento, você é o refiro Fila da puta Você é o fila da puta Não tem chave, não tem chave Eu não vou deixar mesmo não Você falou pra minha mãe Se não tem medo, te morre, não Você pode, pode Você tá ligado que na batalha Tu se pode, pode ter certeza Porque a tua rima não tem Um fingo de beleza Um fingo realeza Essa é a levada Eu quero pessoas de uma vez Por um lado Então, eu tenho medo de correr, não? Não Como anão? Não 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 Então você tá ligado Que o bagulho é massa Vai te esculachar E filma pro Instagram Tá ligado Tá ligado Como é você Sua mãe e sua irmã Se liga só que eu tô no hit, oh motherfuck, holy shit, xenofobite, motherfuck you all the time, o zack line, cê tem bunks in the prime, em inglês de paraíba, eu também mando bem, eu vou te perguntar em inglês, onde tu rai, onde tu rai, em inglês de paraíba, eu também disse na moço, vou te perguntar, você foi no Applebrook? De onde tu rai, de onde tu rai, tem a casa da tia, irmã da casa da tia, irmã da casa da tia, rã? Você falou que deixa a marca, eu já tô prestígio, seus dois já tão na fase de um com meu amigo, tá lá! Tenta fazer isso, você não tá, eu já quero ganhar o pistão, você não vai ter que no calo, Do ele em pé, baile de favela Já cheguei na fase e tu já passou nela Eu falo é pra ti, serve por aí Então foi papai neto e deu o cupabacacê Pega suas rimas lixo e tranca O nariz é grande que você não vê a pionca Se ligar aí moleque eu vou manjando do recado Desse jeito então vai ouvir o sertanejo Aí o juni como é que tá aí embaixo? Daqui não te vejo, você não percebejo Ele parece pão de queijo Com essas coisas eu fico budo O que faz muita propaganda é por causa da qualidade do produto Que é muito baixa, só pra compensar Mas quando você abaixa a mina não tá pra constar Ah moleque meu papai é transnato É contestado e aprovado pelo imérito É contestado e aprovado pelo imérito É contestado e aprovado pelo imérito Rap do reino virando a gente de risa Mas na verdade não falem avisando pelo imérito Quando as minhas chegam em fogo e tem Catuabibó, Catuabibó, Catuabibó Catuabibó Fala breca e mureca agora eu tô aqui Você pode falar que subiu também Pode subiu Então cê tá ligado né meu irmão Carreguei nas costas Porra breca e magrece Cê tá pesado por bosta Então cê tá ligado que você vai ficar só E vai ficar só E vai ficar só Se a vó era velhinha mesmo assim Quando você for E vai ficar só A rima eu tô na ria Olha a toca do marinho Parece a camisinha É camisinha pode crer Vai não fazer um filho E nascer que nem você E perra na minha filha Agora eu vou falar Respeita o marão Que eu cheguei foi pra rimar Falaram de salão Eu falo Oh my god Rodrigo por favor Vá pentear esse bivote Que você tem de nós Agora eu vou zoar Oh my god A joelha pode me mamar Tá maluco? Respeita o monstro Bigode grosso Comi tua mãe Vou botar o almoço Tá maluco? Aqui o papo é reto Comi tua mãe Comi tua mãe E agora você é meu nico Respeita o monstro Peguei eu vou lá Você vai fudir a bicha Que o marão vai diga Que o marão vai diga Agora meu parceiro Nossa bela é o universo E nessa rima Pode crer que é o babão ovo Agora pro negão Que vai comer teu fudir ovo Você tá fudido Arrombado Se ligou só O negão Que vai O Dregal manda bem Mas sempre dá sequela Fala, fala do negão Para cá Vamos aí O tal do Márcio Mandela É o Nelson Mandela Que eu vou falar pra tu Foi lá na bordela Que ele comeu Meu Deus Você gosta da africana Você gosta da africana Você gosta da africana Eu vou até te estourar Me liga só Nessa rima Que é o teu esparto Olha pro negão Que vai te errar Banda a vespada Já pensei Já olhei pro negão Tu não sei Eu olhei pro negão Que seria a maior Que vai te estourar Ai o negão Jarei pro chalecer A porra é o meu Se liga nessa chita Decapina ou late Chama a puniça Que seu cu tá dentro do chote É só o seu som Que barulho rapaziada E que viu ele Da por negão Meu Deus É desse jeito O conteúdo da esquina Eu li o dicionário Você não leu essa rima Só pra tu ver então Como é essa parada Só quando é rima Traga a levada A articulada Aê Eu vou daqui O que é teu camboja Olha o negãozinho Vai comer tua palma Cê tá fudido Cê tá fudido Cê tá fudido Ai muito chato Ai mano que eu falo pra ti Eu te prejoguei Você fez Quando a piada não tem graça Quando tu morri É incomplificado Me foda-se Eu não quero ganhar filho Eu quero é fazer Rap Uma maconha E três filhos Foda-se Eu não quero ganhar filho Eu quero é rap E fumar maconha E três filhos Ai caralho Que maluco engraçado Cê tá doido Mano ele é sem limite Ele é sem limite O drag Não dá pra saber O que esperar dele Sabe Porque as vezes Tu sabe que ele vai falar Alguma merda A qualquer momento Mas as vezes Tu pode rimar com ele Nem falar Tá ligado Nem uma merda Mas é quase certo Que vai Tá ligado E mesmo tu sabendo Que ele vai falar Alguma merda Tu não sabe qual Então não dá pra se preparar Porque tu não sabe O que ele vai falar Mano Esse cara é muito louco Esse cara é muito louco Muito louco Acho que eu já rio meio que o dreca Uma vez só Duas Uma ou duas vezes Só que eu já rio meio que o dreca Tá ligado Não perdi pro dreca Mas porque também Eu não sou bobo Tá ligado Os assuntos que ele puxa Que é mais pederastia Gastação Os assuntos também Que se puxar com a menina Enfim Bem tranquilo Bem afobado assim não Tá ligado Mas aí o dreca É muito imprevisível Ainda mais dependendo Do MC que for batalhar com ele Porque quando ele pega Um MC que também é de gastação Que também Curte o bagulho De dar uma gastada Não liga pra porra nenhuma Já o bagulho Já fica mais suado Agora se ele pega Um MC Tipo O O Cante Que é mais tranquilo Tá ligado É Pega um MC Que é mais ideologia Tipo um Fábio Brasa Vixe mano Ele buga Logamente Da pessoa Te fala Mano É até muito engraçadinho Muito engraçadinho Eu acho que é esse bagulho mesmo Tipo assim Ele Quer gastar a onda dele Eu também tinha essa brisa Em batalha Eu queria gastar minha onda Não ia perder A consequência Se tu for pra batalha Tu riu pra caramba Tu Brincou Tu gastou sua onda Independente Se tu ganhou Perdeu Já valeu É melhor do que Tu ir pra uma batalha Que tu sai campeão Mas tu se estressa E algum bagulho Tá ligado Aí tem que ser assim mesmo Mano Gasta sua onda Sai feliz Rindo E é isso Última forma A batalha é isso O público vai gostar Tu vai gostar Ganhou Perdeu Com a sequência Tá ligado Tá ligado Aí da hora Dragão Da hora Complication brava Rapaziada Pega a visão da Complication Beijo O que vocês acharam Tamo junto Misturado Fazem o que mais criança Comentou algum top Pra nós gravar aquele Reddit E a enorme a troca Tchau 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 Tchau